Minecraft Pandora, uma série muito legal aqui do canal que finalmente chegou ao seu fim. E que fim da hora, hein? Pra quem não viu, o último episódio ou a playlist completa da série pra você ver vai estar aqui na descrição. E como essa série acabou, eu estou aqui hoje pra mostrar tudo o que a gente fez em todos esses dias. Como normalmente em final de série acontece algumas coisas, como por exemplo, casas serem destruídas, alguns mobs sumirem ou outras coisas do gênero, eu fiz uma cópia do servidor um dia antes de todo mundo gravar o final, pra gente pegar o servidor o mais inteiro possível. E eu vou fazer um tour pra vocês de tudo que a gente fez nesses dois meses e mais de dez dias no Minecraft com mods. O mapa de Pandora é dividido em três partes. Bairro, que é onde todo mundo mora, cidade, é meio óbvio que é uma cidade, e extras, que vocês vão entender depois. Eu vou começar pelo bairro, que é onde a gente mora e passou uma grande parte da série. Pois pra quem não tá ligado, eu fui um vampiro nessa série, indo do nível mais baixo ao máximo de todo o mod do vampiro, e tentando fazer tudo que tinha nele, e eu tinha que ter uma casa de vampiro à altura. E essa é uma das casas que eu tive na série, começando bem aqui pelo andar inicial dela. Pega os meus skates, que pra quem não tá ligado, realmente dá pra fazer manobras. Ó, ó, toma! Uh! Eu vou andar com ele hoje também. E aqui é a minha sala, a entrada da minha casa, e aqui é a minha cozinha, onde a gente fez várias comidas de vampiro. Pois como eu sou um vampiro, eu não consigo comer comidas normais. Tenho a minha salinha de jogar videogame, e o meu quarto. E aqui no meu quarto, a gente tem os menti potes, que são potes com skins colecionáveis que o mente fez sobre pessoas da irmandade, da série ou outras referências. Até onde eu saiba, eu tenho todos, então eu vou mostrar pra vocês. Tem alguns lajotas aqui, e tem vários outros, como vocês podem ver. Aqui e aqui. Minha casa também tem uma varanda, que não serve pra nada. E também temos um porão insano, que é onde ficam os meus aldeões. Minha salinha de guardar itens no meu sistema. E seguindo essa ponte, a gente entra numa construção do Apu. Porque aqui embaixo, eu deixo meus satos cuidando da plantação e minhas vaquinhas. E esta é a minha base. E voltando aqui pra ela, se a gente atravessar essa ponte, tem uma passagem secreta, que nem é tão secreta, pra casa dos pets do Apu. Tem um quartinho, uma sala decorada, e a construção dessa casa é literalmente um guaxinim, vulgo Rock. Por sinal, vocês vão ver muitos ambientes, como a própria casa que eu moro, a casa do Rock, e várias outras do servidor, extremamente bem decoradas. E isso foi graças à Dina, a que mora bem aqui. Mas como eu já mostrei uma construção do Apu, vamos passar pra próxima dele. Pois saindo aqui da minha casa, e subindo a rua, que por sinal, todas as ruas tem nomes, que eu vou mostrar também pra vocês, a gente vai ter a casa do Apu. Aqui tem um jardinzinho que eu fiz com a Dina pra fazer piquenique, entre a casa minha e a casa do Apu. A rua Lapu. E subindo aqui, temos a casa do Apu, como vocês podem ver. E cada um nessa série fez alguma coisa diferente. Eu fui um vampiro, e o Apu foi o prefeito. Aí a casa dele tem algumas coisas, como o banner do clã do focinho dourado, que eu aqui dei pra ele, um ratinho dele, algumas fotos, um sisteminha de baú, uma mesa de encantamentos, e um quarto normal. Saindo aqui no fundo da casa dele, tem galinhas, muitas galinhas, e uma entrada para o porão. E aqui no porão dele, não tem segredo, é um porão. Só que ele mexia com alguns mods de magia, tudo doido, né? Acho que ele fazia tudo aqui. E logo de cara, sendo da casa do Apu, a gente já tem um templo insano japonês, que é a casa do Mente, que mexeu com vários mods de samurais, e coisas tecnológicas. Olha que da hora a casa do Mente. Entrando aqui na casa dele, a gente vai ver sempre muitas fotos, no caso, artes, que vocês inscritos que fazem, sobre o Akamaru, que é o cachorro do Mente. Ele teve, o cachorro dele foi um dos focos da série dele. E ó, tem uma mochila aqui, que será que tem ele? Mato. Bom, seguindo por aqui na casa dele, temos uma sala de armaduras, com várias armaduras legais, encantamentos, um segundo andar extremamente bagunçado, que é o quarto do Mente, que ficou bem legal também. E descendo aqui na casa do Mente, temos a aldeões que eu dei pra ele de presente, e a área tecnológica do Mente. Isso aqui é só um estranho tecnológico, vamos ignorar. Entre a casa do Mente e a casa do Apu, nós temos a área de leilão, onde a gente fez vários leiloes aqui na cidade, o que é bem legal. E logo à esquerda, temos a antiga delegacia, que não tem como mostrar muito bem, por causa que ela foi destruída e eu não tenho ela arrumada pra poder mostrar. Mas enquanto eu estiver falando isso, o editor está mostrando alguns trechos de outros vídeos no qual a delegacia apareceu por dentro, pra vocês poderem ver mais ou menos como ela era. Ela tinha um andar de cima, no qual eu já conversei com o Serra alguma vez, que tinha até um porão. O porão, eu acho que ele está arrumado pra mostrar, deixa eu ver aqui. Ah, o porão tem inteiro. E essa era a delegacia do Foca, que também era policial, mas em algum momento ele sumiu. Por sinal, esta rua aqui que vai pro centro, que a gente vai passar na aula depois, é a rua centro. E essa rua que tem a casa do Apu, o leilão, e uma entrada mais ou menos pra casa do Delete, é a rua Leilão. E já que passamos por aqui, vamos mostrar a casa do Delete. E por sinal, é uma casa bem diferente, mas bem legal ao mesmo tempo. Aqui ele tem alguns cachorros, algumas artes, um quarto bem decorado. Calma aí, calma aí, eu tenho uma ideia. Aqui, pronto. É aquele meme lá. Eu pedi um quarto, não um paraíso. Aí tem tudo o que precisa, uma cama e um computador. Uma plantação que era dele, um moinho também. E tem isso daqui. Eu não sei se é dele. Então calma aí, que eu estou no meu modo morcego aqui, pra poder voar. E vamos entrar aqui pra ver o que tem. Aparentemente, vários nadas. É uma torre, mas eu não sei se é dele ou de outra pessoa. Saindo da casa dele, a gente passa por um cruzamento. E adivinha o nome da rua? Passando pra cá, nós temos a casa da pessoa que foi meu amigo e meu rival durante toda a série. O Alexei, porque ele é um lobisomem. A casa dele é meio apertada, então vamos começar a andar mais alto. que... Bom, tá com uma ventilação natural, que não sei se teve o tempo todo, mas tem uma ventilação natural agora, uma vista pra cidade, né? Que tem o quarto dele, a sala com cozinha, e o porão dele. Que tem quadros meu e dele, o sistema de baús dele, alguns dos vários cachorros que ele tem, ou lobos. Encantamento, coisinha de farm de mod, mais uma linha de farm de mod. Aqui tinha uma mob farm também, só que não sei se ele tampou. É, ele tampou. Descendo aqui, tem mais coisas pra mexer com os mods dele, e uma salinha com alguns troféus que ele coletou, como vocês podem estar vendo. E olha, tem bastante, hein? Continuando aqui na rua Centro, porque essa é aquela mesma rua que vai pro centro, nós temos uma casa que não existe mais, que é a casa do Foca. Ele só sumiu e foi isso, olha o que tem. Ele era policial também, ele me deu emprego. E o editor tá mostrando uma foto de como era a casa dele, antes de ser destruída aí também. Mas já tem muito tempo que ela sumiu. Descendo a rua Centro, a gente tem uma outra rua, que é a rua Antivírus, porque aqui é a casa do Vitor. E ele tinha baixado coisa com vírus e perdeu o canal, tadinha, mas já recuperou. Bom, a casa dele é meio que uma casa dupla, que tem primeiro essa torre aqui, que até onde eu me lembro, não tem nada. É, não tem nada. E essa segunda parte, que é onde ele mora. Tem foto dele, tem um mente de pote dele, mais quadros, alguns animais de estimação. E é isso. Por sinal, ali tem uma sala de portais que o Serra fez. E aqui embaixo da casa do Vitor, tem mais uma entrada. Eu só não sei onde que é, mas tem uma passagem secreta em algum canto aqui. Carme, carme, eu vou descobrir. Descobri. Tá, isso aqui era um bloco falso, tem uma passagem secreta. E aqui embaixo tem todas essas máquinas que ele usa para os mods que ele usava. Tendo animais e farms funcionando 24 horas. E alguns aldeões. E o portal, para onde que vai? Au, onde é que eu estou? Ah, isso aqui a gente vai ver depois. Por enquanto, deixa eu usar o meu portal e vamos voltar para a minha casa. E tem coisa para mostrar aqui ainda. Voltando para a Rua Centro, a gente tem a Create Utils. Se não me engano, foi o Mint que fez. Que é onde a gente tem coisas do Create para poder fazer itens serem umidificados, derretidos e cozinhados. Era uma farm pública, basicamente. Por sinal, temos a Rua XP Ruim. E tem uma outra farmia de XP Pública que é ruim. Que daí a gente caia nesse buraco infinito e ficava aqui esperando mobs nascer para derrotar. Simples assim. Aqui era antigamente a casa do House. O editor vai estar mostrando como que era, porque não está mais aqui. E deste lado da cidade a gente terminou. Mas ainda tem várias casas aqui no bairro para ser vistas. Afinal, essa série tinha bastante pessoa. Aqui, seguindo a Rua Turismo, é a rua que tinha a casa do Phantom. Que ainda tem na realidade. Porque normalmente o Phantom é turista. ele posta um vídeo por mês e sei lá qual é a dele. Mas ironicamente, nessa série, ele ficou um mês inteiro postando vídeo. Aquele negócio, né? Conta para pagar, né? Pareceu. Mas enfim, essa casa dele é uma casa que a Dina fez para ele. É uma casa bem bonita. Porque a casa dele era tão feia, mas tão feia. O editor está mostrando para vocês aí também. Que a Dina foi lá e destruiu a casa dele e fez outra. E essa que ficou bem da hora. Exatamente aqui também era a casa do Tuguin. O editor também está mostrando porque ela não existe mais. E uma vez o Tuguin foi viajar e ficou 10 dias fora. E a casa dele era tão feia que cada dia alguém da série, sem combinar, cada dia alguém da série ia e quebrava um bloco. Aí chegou uma hora que a casa dele estava tão sem nada, não tinha teto, chão, parede. Ele falou assim, ah, vamos reformar essa montanha que está feia. A gente colocou grama, banquinho, árvore e ficou assim. Daí ele nunca mais fez a casa. Aqui nós temos um parquinho. Para quem não está se localizando muito bem, aqui é minha casa emo, porque a galera fala que eu sou emo e que os dinos também são. E por falar nisso, já vamos para a casa dos dinos, que eles fizeram várias coisas na série também e também eram vampiros, eram do meu clã de vampiros. Que susto! Tem muito bicho aqui, então vocês vão ouvir vários barulhos. Temos uma sala bem decorada, a casa deles vai ser uma das casas mais bem decoradas do servidor, afinal, a Gina decorava quase tudo, então a casa dela ia ser da hora, né? Temos aqui, mais pet, sistema de baús, várias coisinhas legais, uma cozinha e um andar inferior, que descendo, leva eles para tipo um depósito, que eles tinham algumas armaduras e vários nadas e uma sala secreta aqui, sei lá porquê. Subindo para o segundo andar da casa deles, temos mais infinitos pets, tem até um largator aqui e mais um trilhão de pets. E aqui no último andar de todos, tem a parte da Gina e a parte do Dino. E essa é a casa deles. Eles têm uma construção bem legal na cidade, mas isso é para depois. Passando pela casa deles, essa rua aqui não tem nome aqui, porque essa parte eu não coloquei nome, mas temos a casa do Serra, que é bem legal também. Temos uma cozinha bonitinha, uma sala bonitinha e o segundo andar, que é o quarto do Serra e um quarto para o pássaro dele. Esta daqui é a casa do Baiô, uma das pessoas que entrou depois na série e ele era um dos meus aliados aqui no servidor. A casa dele tem uma cozinha maneira, esse lugar aqui meio complicado, como vocês podem ver, corredorzinho e o segundo andar, com mesa de sinuca e um quarto e computador. E bem aqui ele tem uma passagem secreta, que tinha uma sala dele que ele usava para ter reuniões, com uma outra passaria secreta, que tinha armadura dele, coisa do bote de lobisomem e aqui eu acho que é tipo uma vila, que ele tinha uns goblins, eu não sei dizer o que era certinho. Ao lado da casa dele, temos a casa da Sinks. A casa da Sinks é uma casa que é muito bem decorada e muito bonitinha, que temos aqui uma cozinha e uma sala de entrada e um quarto. Ah, que fofinho esse aqui e vários pinguins, que ela gosta muito de pinguim. E no último andar é meio que o quarto dela e uma sala. E olha que legal, tem até uma coisinha aqui para observar as estrelas. Pelo que eu vi, ela tem um porão também que, caraca, que da hora. Ela mexeu com mods mágicos aqui, pelo que eu estou vendo. E a última casa do bairro, que não é bem uma casa, é um castelo, é o castelo lobisomem do Alexei. Bom, esse castelo aqui não tem muito o que mostrar, porque o Alexei não chegou a mexer na parte interna dele, mas é um castelo bem bonito e tem a temática lobisomem. Acho que no caso, esse aqui vale a pena, mas eu vou mostrar só por fora mesmo. Bem aqui, nós temos um trem funcional. Eu quero ver se consigo usar ele para ir para a área industrial, que eu não sou tão bom assim com essas coisas aqui desse mod. Eita, peguei meu skate, caramba aí. Eu acho que é só sentar aqui e esperar, não é? Bom, infelizmente eu não sei ligar não, mas o trem tinha dois propósitos. Levar ao zoológico e a área industrial. Mas por algum motivo, o trem não chegou aí e vim para o zoológico, mas está tudo bem. A real é que o zoológico eu nunca vim, vai ser a primeira vez que eu estou aqui também na vida. Mas esse é o zoológico de Pandora. Se não me engano, foi o Apu que fez ele e está bem maneiro, hein? Até agora eu estou gostando, vamos ver. Aparentemente a gente vai ter gelo de vários mobs, como abelhas, porquinho, papagaio. Esse aqui é o quê? Morcego, esse aqui eu gosto. De alai, de lavagante, de sniffer, vaca cogumelo. Esse aqui é do quê? Cadê o bicho que está aqui? Tartaruga? Ah, está ali embaixo. Vaca cogumelo no marrom. Nem ferrando. Vendedor ambulante. A raposa da neve, o boneco de neve, golem de ferro, aldeão, camelo, salmão, bacalhau, axolote azul, lula, lula brilhante, peixe tropical, baiacu, axolote comum, golfinho, jaguatirica, panda, lobo, sapo, cadê o sapo? Rama, coelho, que eu acho que ele está ali, olha, ele está aqui, coelho, a lhama ambulante, cabra, cavalo, a raposa, mula, burro, lhama, a ovelha, nossa, ela camuflou, está ali a ovelha, gato, cadê o gato? Gato, o gato está dentro da casinha ali, vai ter um gato ali, lobo, panda marrom, esse aqui é raro, galinha, vaca, e esse é o zoológico de Pandora, bem grande e com bastante mobs, né? Eu esperei ficar de noite, porque eu sou um vampiro e consigo voar, só para poder mostrar para vocês um pouco melhor do tamanho desse zoológico, porque como eu passei rapidinho por tudo, eu não sei se deu para ter uma ideia de dimensão, mas ele é bem grande, e eu acho que eu passei por todos os mobs que tinha aqui, espero eu. Enfim, passando aqui pelo zoológico, voltando para a área do bairro, a gente tem essa estátua gigante aqui, que é bem maneira por sinal, e ela dá entrada para a cidade, mas seguindo aquela ponte do trem, bem por aqui, a gente vai ter acesso à zona industrial, eu espero que eu não perca nada aqui, porque como eu não mexo com nada industrial nessa série, eu não sei exatamente como funciona aqui. Bom, temos essa primeira fábrica aqui, que essa especificamente, esse aqui é do Phantom, no segundo andar, tem uns itens aqui insano, e umas coisas insanas, aqui era para ter alguma coisa, é isso aí, tamo junto, e aqui tem mais uma indústria, ela é bem grande, mas também eu fazia, mas tem várias máquinas, e é isso, não tem muito o que mostrar não, se eu não me engano, seguindo para essa área, nossa o tamanho do baú, tem mais coisas aqui, tem essa extraçãozinha de metrô aqui, de trem, e essa área com esses negócios aqui de água, bom, eu não sei explicar exatamente o que tinha na série da galera, então, é isso né, mas eu acho, eita, eita, mas dá para ter uma vistazinha aqui, da área industrial, para vocês verem como que é mais ou menos, e agora, a gente vai até a cidade, ver o que tem para lá, e agora, nós vamos passando pela ponte, que liga para a cidade, e essa ponte tem uma regra, não podem dar skate, então, toma manobra, toma manobra, toma manobra, bom, para vocês terem uma ideia do tamanho da cidade, é mais ou menos, esse daqui, é bem grande, então, eu vou passar tudo de cá para lá, para ficar mais fácil, então, vamos começar pela prisão, esta é a prisão de Pandora, bem legal por sinal, entrando nela, nós temos algumas coisas, como várias celas, por exemplo, essa daqui é uma cela básica, a sala do chefe, e eu já fui preso, então, eu tenho a minha própria cela aqui, deixa eu mostrar para vocês, essa daqui, é a minha cela, por sinal, que bonitão, aqui ó, no meu cartaz de procurado, então, eu estou chique né, também temos a área da solitária, que eu havia feito uma passagem secreta, caso eu precisasse fugir da cadeia, e o pátio, aonde dá para jogar esportes, no caso nenhum, porque não tinha bola de basquete aqui, era só ficar parado mesmo, e subindo as escadas, nós tínhamos a sala de controle, com câmeras de vigilância, e muito mais, debaixo da pôde, a gente também tem uma casa provisória, porque o Delete morou aqui há algum tempo, e o Fanto também, depois de um tempo pelo jeito, e aqui começam as primeiras lojas, uma loja do Mente do Fanto, que vendia sistema de baús, bem prático, uma loja de pão de queijo do Mente, bem fofinha, e a barbearia do Apu, que a gente literalmente vinha aqui, e cortava o cabelo, aqui nós temos uma loja, na qual o Fanto vendia sistema de energia para a gente, um correio de Enderman, que funcionava de verdade, literalmente aparecia este Enderman aqui, pegava a caixa, e teleportava para enviar, bem legal mesmo, aqui nós tínhamos aquele bar do Mou, lá do Simpsons, que o House fez aqui no servidor, bem legal né, a loja de skates do Tugin, eu já trabalhei aqui também, vendia vários tipos de skates, a barraquinha de chapéu do seu Zé, que infelizmente não está aparecendo aqui, porque eu estou numa cópia do mapa, e o gabinete do prefeito, bem aqui nós temos as segras da cidade, que eu já quebrei todas por sinal, uma loja do Delete, bem bonita, e aqui tinha algumas salas, que ele alugava para quem quisesse fazer negócio, o Tugin chegou a alugar aqui por um tempo, para fazer negócios dele, por sinal, o House tinha uma fazenda bonitona, mas aparentemente ela não existe mais, então eu não consegui mostrar, perdão, tem várias construções que sumiram durante o tempo, é normal de uma série, aqui temos uma loja do Phantom, que ele vende concreto, e lã de todas as cores, e também vende portais, que vai para onde você quiser, tinha uma loja do Alexei, que virou isso aqui ó, e para cá a primeira loja do servidor, uma loja que o Apu vendia, bolsas que guardam o templo, para poder acelerar blocos, é bem legal, uma loja dos dinos, que você podia pagar, para usar uma mesa, que você pode descraftar itens, então se você fez uma picareta, e se arrependeu, você podia pegar os itens de volta, e o shopping do Victor, que ele vendia vários encantamentos diferentes, aqui nós temos a Mente Pots, que vende todos aqueles potes, que eu mostrei anteriormente, que eu tinha, que funcionava como, você pagava um dinheirinho, e vinha um aleatório aqui, um prédio de vender netherite do Serra, a minha primeira loja, que era uma loja de você pagar, para parar de ser vampiro, e também vendia itens, para sobreviver como vampiro, porque eu transformava o pessoal em vampiro, para eles virem aqui pagar, para ganhar dinheiro, uma loja da Dina, na qual você paga aqui, para a Dina poder decorar a sua casa, e aqui embaixo, ela vendia alguns móveis, bem legal né, temos a loja de XP do Mente, que funciona de uma forma bem simples, você pagava 10 conto, esperava um minuto, para carregar a máquina, e daí você tinha 50 níveis de XP, era só você ativar a torneirinha, que ia cair na experiência, eu usei bastante na série, e era bem útil, também tinha uma área de encantamentos, uma passaria secreta, que ia para uma farm dele, para lá tem o banco, mas a gente vai depois, e aqui nós tínhamos um relógio, que o Mente fez gigante, bonito, eu não sei se tem alguma coisa aqui dentro, porque eu nunca entrei, então vai ser minha primeira vez, vindo aqui também, mas acredito eu, que é só uma construção mesmo, que não tem nada, que o intuito dela, é deixar a cidade mais bonita, e que não vou admitir, que funcionou, ficou bem mais legal, é mas como vocês podem ver, aqui dentro não tem nada, pronto, mas é bem bonito, e o relógio funciona tá, aqui nós temos o Pet Shop do Baiô, que você simplesmente tinha vários pets aqui, para você poder adotar, o que era bem legal, e itens para eles, e a loja de multiplicar por 6, os minérios do Apu, você vinha aqui, pagava, colocava a minério aqui dentro, e voltava duplicado por 6, este daqui, é o meu restaurante italiano, de comidas para vampiros, o servidor de Pandora, é extremamente pesado, e levando em conta, que eu não estou no servidor agora, eu baixei o mapa, está mais pesado ainda, só que o meu restaurante, fica tão legal, com o mod das sombras, que eu vou mostrar com ele, mas só o meu restaurante, enfim, entrando nele aqui, tem uma entradinha bonita, como vocês estão vendo, e nós temos a recepção, temos aqui a área de bebidas, que você podia comprar, como coisinha para beber, e a entrada, entrando aqui, nós temos as mesas, onde as pessoas podem sentar, ouvir uma música ao vivo, conversar e se alimentar, e tem vários quadros meus, sobre minha jornada como vampiro, seguindo para cá, nós temos a cozinha do restaurante, muito bonita, e funcional, por exemplo, o bolo de orquídea vampiro aqui, ah, por sinal, eu estava com a minha visão noturna, de vampiro ativada, sem ela, fica mais aconchegante ainda o ambiente, porque a luz é pensada, para não ficar muito nas mesas, só o suficiente mesmo, igual num restaurante, olha que bonito que fica, bem melhor né, enfim, voltando para a cozinha, essa é a cozinha, a visão de quem está atendendo, aqui na parte das bebidas, e aqui pelos fundos, nós temos acesso, a nossa plantação, aonde tem vários tipos, de comida diferentes, a nossa botânica né, para a gente poder ter tudo, que precisa, para fazer a nossa receita de vampiro, essa parte se conecta com a entrada, mas aqui, é a área dos vampiros, aqui só quem é do clã dos vampiros, poderia ter acesso, que é basicamente, um lugar para a gente descansar, e ter as nossas reuniões, tem vários quadros meus também né, já que eu era o líder dos vampiros, o príncipe vampiro, e é isso, bem legal né, olha, aparentemente o circo, também vai ser visto com o shader, porque eu estou gostando, mas depois dele, eu vou tirar, bom, como vocês podem ver, é um circo, que tinha um carrossel, todo bonitinho, uma área de acertar o alvo, e, o próprio circo, vamos ver como que é aqui dentro, caraca, é bem legal né, bem bonito, seguindo aqui, nós temos, o caminho para o banco de Pandora, aonde eu recebi o salário de polícia, está meio travado aqui, mas vou entrar mesmo assim, dá licença, bom, aqui antigamente tinha uma pessoa, para atender a gente, e cada um dos moradores de Pandora, tinha um cofre com o seu nome, e a gente sempre tinha dinheiro aqui, e só a gente conseguia acessar os próprios cofres, aparentemente aqui tem um túnel de fuga, acho que é isso, e seguindo por aqui, a gente tem um elevador, prontinho, chegou o elevador, aqui a gente vai para uma área, que são os cofres particulares, eu não cheguei a usar certinho, então não sei como que é, eu dei uma olhada aqui no mapa, e vou mostrar para vocês, os que tinham coisas, descendo para o terceiro andar, que é literalmente um elevador funcional, ele está realmente descendo, vocês vão conseguir ver passando aqui o tempinho, enfim, descendo para o terceiro andar, a gente vai ter o primeiro decorado, pronto, estamos aqui no terceiro andar, e todo o cofre tinha essa primeira sala aqui, que vocês estão vendo, eu não vou saber dizer para vocês, quem é o dono de nenhum dos cofres, eu só vou poder mostrar o que tem neles, enfim, esse aqui é o primeiro, aqui no décimo primeiro andar, temos o segundo, que ele tem esse monte de caixa industrial aqui, eu não sei exatamente o que é, temos esse outro aqui no décimo segundo andar, que tem dinheiro e uma sala de reuniões, e um buraco, tá, o décimo terceiro andar tem uma broca, eu acho que não foi finalizado, e o décimo quarto andar, tem essas máquinas, que eu também não sei o que é, quem sabe seja uma fábrica de dinheiro, já que tem uma moeda aqui, bom, você pode achar que a cidade de Pandora é grande, ainda não acabou, em vários pontos da cidade, conforme você anda, você acha isso daqui, uma tampa de bueiro, e nós temos um esgoto, chegando aqui no esgoto, tem algumas coisas para mostrar, tem algumas coisas que são secretas, que é do Phantom, mas ele mostrou para mim, onde que era para poder mostrar para vocês, tem aqui algumas coisinhas de um rato, aqui tinha uma sala secreta, que eu usei para me esconder da polícia, quando eu estava sendo procurado, e demais, o esgoto são vários túneis, então eu vou mostrar só o que for importante, em alguns dos infinitos túneis daqui, tem um chão que tem livros, e tem isso daqui, que é um sinal, de uma passareia secreta, que vai trazer um elevador, eu não sei o que tem aqui, então vai ser uma surpresa para mim também, bom, pelo menos este elevador é rápido, que o outro era mó lerno, tá, estamos mandando descer aqui de andar, vamos sentar aqui e esperar, será que vai ter aqui? Pronto, chegamos, e aqui tem, eita, que doideira, né? Caraca, eu não sabia, da existência desse lugar, bom, eu não sei de o que é aqui, nem de quem é aqui, e nem se aqui vende itens, eu não sei, eu não sei explicar o que é aqui, mas, é um dos lugares, eu diria, encanto secreto, encantamento acima do limite, tem afiação seis, tá, aparentemente essa loja, ela vende encantamentos, acima do nível comum, é ó, bom, bem interessante, agora analisando melhor, tem muita cara de coisa do mente, talvez seja dele, mas, muito da hora, muito da hora mesmo, continuando aqui no esgoto, tem alguma parte, que vai ter um buraco aqui no chão, aqui achei, e tem um botão, esse botão, abre um buraco na parede, que entra em outra passagem secreta, normalmente aqui vai estar fechado, escondido, e tem que ter a senha para essa porta, mas conhecendo o Phantom, eu duvido muito, que ele colocou a parede segura, então, eu só vou quebrar a parede e entrar, sem saber a senha, e aqui é tipo, um laboratório dele, mágico, eu não sei exatamente o que é também, mas eu vou estar mostrando para vocês, olha que legal, e esse negócio de Pandora, é um universo muito grande, onde você vai, tem cada vez mais coisas, tipo, olha isso, só mais coisas mágicas dele, e isso aqui tudo é dentro da cidade ainda, acredita? E aqui tem uma farm de poder, prefeitura, Phantom, prefeito Apu, Delete, Serra, acho que tem portal para casa de todo mundo, vamos ver se funciona, é, funciona? Bom, com isso a gente termina tudo que tem na cidade, e na área industrial, uma das últimas coisas que falta para mostrar na cidade, esse local aqui do Vitor, mas eu vou mostrar só por fora, porque ele não decorou por dentro, e uma das builds mais legais do servidor, o Pantheon dos Dinos, ali era o banco para você entender o caminho, mas seguindo para cá, perto do relógio tinha uma outra rua, que leva para duas coisas, a subida para o Pantheon, e uma sala de portais, com vários portais diferentes, incluindo o portal para o Dante, e não menos importante, na realidade, uma das coisas mais importantes dessa série, a caixa de Pandora, ela não tem muito como explicar, acho que se você não viu a série, você tem que ver para entender, agora vamos subir para o Pantheon, bom, chegando nele, eu vou explicar de uma forma simples, ele é como um coliseu, tem uma área gigante, para batalhar, como vocês podem ver aqui, vários monstros diferentes, e tem a sala dos líderes, que é o Dino e a Dina, por algum motivo, eu fico com queda lenta aqui, mas enfim, tem a sala do Dino e da Dina aqui, e funciona da seguinte forma, eles sorteiam algum chefe do Minecraft, vocês fazem a posse, se a pessoa vai ganhar ou perder, e eles tem que enfrentar eles aqui, bom, que eu me lembre, não faltou nada, mas essa é toda a cidade de Pandora, todo o mapa que a gente fez, durante esses dias, eu espero que vocês tenham gostado, e eu vejo vocês, na próxima série da Irmandade.